O fim da pandemia de Covid-19 e do teletrabalho criou resistências entre os trabalhadores da tecnológica 360 a imprimir na hora de regressar ao local de trabalho. A empresa teve o maior registro de sempre de saídas e teve de contrariar a tendência, inovando há um ano, com a semana de quatro dias de trabalho. A experiência de quatro dias de trabalho tem sido muito positiva, acabo por ter as jornadas um bocadinho mais intensas, mas no dia off aproveitar o dia, estar com a família, é o dia em que eu levo a minha filha à escola e a vou buscar ou consigo fazer mais desporto do que aquilo que fazia, portanto tenho aproveitado bastante. Ter um dia de folga junto ao fim de semana, dá para fazer aquilo que deixava sempre ao fim de semana, fazer durante a semana e ao fim de semana aproveitar com família e amigos. O que é que mudou na sua vida? Comecei a fazer coisas que fazia durante o fim de semana e que passei a fazer nesse dia, como consultas, cabeleireiro, unhas, por aí, estar com os amigos, tarefas de casa. A empresa divulgou o parómetro do primeiro ano de implementação do novo modelo de trabalho. O nosso principal objetivo em termos de travar a rotatividade, aumentar a atratividade, aumentar também a satisfação dos nossos colaboradores, esses objetivos foram alcançados. Nós temos 98% das nossas pessoas a indicar que têm um ótimo work-life balance ao trabalhar na 360 imprimir, portanto isso é espetacular. A produtividade, a verdade é que se manteve estável, que também é um indicador extremamente importante para a continuidade do modelo e temos outros indicadores que também temos vindo a analisar de uma forma muito interessante, que é, independentemente de trabalharmos mais de uma hora por dia, a verdade é que como juntámos o teletrabalho, essa hora foi reduzida nos tempos de deslocação, porque os nossos colaboradores poupam em média, de facto, uma hora e dez em deslocações por dia. Os trabalhadores estão satisfeitos de baixar os níveis de stress e fadiga e a empresa reduziu a taxa de absentismo e manteve a produtividade.